GBM não para, vem cá a folia, só as brebas, só as brebas, tão jogando pra lua, joga pra lua, joga! E aí, vem cá a folia, tá gostando? Tô gostando, tô gostando. Casada solteira. Solteira. Então vai jogar pra lua hoje, né? Oi, arrasta pra lua. Braseira da infinitiba, né? Dá uma rodada, morena. E aí, você? Joga pra lua, morena. Mulher de preso, mulher de preso. Vocês são da onde? Da BK, do Tato. Tem muito recalcada, eu tenho? Mulher é recalcada. Tem que tomar maquiais, né? Pode. Não amorta, né? Quem tem cabelo joga, né? Não coloca. Joga pra lua, joga. 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 Joga pra lua, pacão. Joga pra lua, pacão. Joga pra lua.